É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito, mas... Agora eu entrei na entrevista. E aí, beleza, galera? E aí, cara? Manei essa tua lupa aí. Gostou também? Tá combinando com a barba. Essa lupa aqui, a Arnet me deu. Posso fazer progando? Pode, porra. A Arnet me deu. Ela é do Post Malone. Obrigado, Arnet. Continuem mandando coisas pra mim. Adidas não manda, né, cara? Adidas é uma marca ruim. De qualidade ruim, de qualidade inferior. É uma marca que, infelizmente, eu não acredito num potencial dela. Pior que parece ser o bagulho pro mundo. Dos moleque do trap aí, tem uns caras que tacam fogo em boné da Adidas. Não, mano. A Adidas é uma marca... Mas de onde veio essa parada da Adidas? É porque a Adidas não manda o kit, porra. Não, eu fiquei muito puto. Porque é o seguinte, eu fiz uma música, velho. Eu fui no Outlet, velho. Eu fui no Outlet e comprei um casaco de 100 reais da Adidas que tinha saído do ar, irmão. Um laranja. E eu fiz uma música falando que... Os caras me zoaram, esse casaco é feio. Eu fiz uma música falando assim, os caras querem meu casaco, estão com inveja. Mas, na real, ele era feio mesmo. E, tipo, eu queria me botar pra cima. E aí, o casaco vendeu pra caralho em todas as lojas de skate. E, tipo assim, eu, porra, fiquei fazendo uma música falando bem da Adidas. E a Adidas não me deu nem um chinelo, irmão. É foda, né? Quando não há reconhecimento do... Não, e nós só... Tá ligado? Eu não quero dinheiro aí, irmão. Nós não quer nada, não, Jão. Nós tem dinheiro, nós compra os bagulhos, irmão. Só queria um salve, tá ligado? Agora você tá mesmo... Agora pau no cu da Adidas. Agora também, acho que eu já acredito, já que não é uma marca que consegue acompanhar meu risco de trabalho, tá ligado? Pô, vamos ver, né? Até porque tu usa uns bagulhos também diferenciados. Tá ligado. Qual que é a... Eu acho que... Eu não sei qual que é a... Exatamente qual que é a...